e saudações meus amigos hoje é um flash ok sem muita sem muito index ok sem muito index é mostrar aqui para vocês tem muita gente que me perguntam ok e perguntam aí na 2.0 como se faz a medição a medição do transformador signos então eu hoje eu vou demonstrar para vocês lembrando que a minha atenção é 127 volts ac ok entrante da operadora no caso a concessionária ok 127 e vamos fazer a medição em repouso depois da da retificação ok da primeira fonte ea segunda sub fonte entende-se que nos signos ele tem uma fonte 25 volts ok dá 24 25 até utiliza capacitores de 100 microfarad por 25 eu aconselho uma questão de lógica e segurança atualizar esses capacitores de 100 microfarad por 25 colocando é 35 volts por 100 microfarad né eu falo nesse caso esses primeiros signos que fica aqui ok tá vendo esse daqui né que fica na região aqui da minha fonte dessa sub né então compreende seguinte né eu tenho o qualquer secundário de signos tá é tem que se atender tá o fato o secundário da potência da potência da potência da potência da potência da potência aquela que a gente encontra depois de retificada através daqueles canto dois canequinhos de 5.000 né 5.000 microfarad por 70 volts tá a gente encontra para a voltagem depois retificada é por volta dos 66 volts positivo e 66 volts negativo ok então a gente vai ter essas montagens mas qual é a minha atenção real do secundário ok com a ajuda de um multímetro ok na escala tá deixa eu abaixar um pouquinho ok porque aqui eu quero que vocês vejam ok vou tá vou pegar e ligar no secundário ok escala de ac vamos ligar a a a a potência obtemos 49.4 ok 49.4 lembrando que essa essa tensão tá essa tensão tá essa tensão ela ela é 0 49 mais e 49 mais ele tem um center tape então tem um fio preto para um center tape tá e o vermelho é 49 48 49 tá é a voltagem tá e tem um e tem um e tem um e tem um outro fio que é 49 também agora amperagem como se trata de dois transformadores num invólucro só pode colocar aí esse secundário ter pelo menos aí mais ou menos mais ou menos 5 amperes tá 5 amperes então é esse secundário ok então vamos lá vamos testar e ao a sub fonte qual é a voltagem da sub fonte a 127 eu tenho 19 19 19 volts ok vamos testar aqui e aí 49.3 ok então tem muita gente que fala que o secundário da 55 volts coisa e tal gente não faz isso não porque toda toda vez que você pega 60 hertz ok e vai retificar você leva para 120 hertz e com isso você vai ter um acréscimo pode retificar tá então 49 ok eu tenho 49 no um 49 no outro ok se eu repetir no outra fonte outro transformador vou ter 49 um no 49 no outro ok agora vamos ver a tensão retificada em repousa e sem fusíveis ok 67.2 ok e 67.2 também vamos ver aqui e na outra fonte 67.2 tá essa é a tensão não adianta essa pa aqui o transformador posso até mostrar para vocês que tá aqui no chão tive que tirar a e conseguir uma um transformador original para papear ok olha só esse transformador que eu encontrei dentro da da máquina nada mais nada menos estava dando em repouso 72 volts ok para mais e 72 volts para menos a fonte praticamente com 30 volts ok qual o defeito a primeira coisa é que lambeu lambeu a placa e lambeu a placa os capacitores entraram em curto ok um baita de um prejuízo foram todos recapiados porém ficou na pendência do transformador aí ele começou a estourar fusível 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 falei bom falei bom cliente volta com a pa vamos conseguir pelo menos um transformador um transformador original aí a gente conseguiu um transformador original né e são dois não é um são dois é um transformador é por canal eles chamam de fonte de fonte de fonte de fonte falam né e está aí praticamente estar com fusível original 8 ampé liga ele dá uma piscada rápido porque tem que carregar capacitor né parou de estourar os 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 fusível né tá com as tensões originais como no esquemário ok agora pode dar uma garantia é certa e a certeza que essa pa não vai voltar ok pessoal valeu pelo flash aí e por essa assistida pra vocês mesmo sanando as dúvidas em relação qual é a real voltagem do secundário da dos signos lembrando um center tape geral tá mais 48 a 49 mais 48 a 49 toda na porcentagem mais ou menos 10% tá e o outro secundário ok o secundário é um alto secundário tá então o meio ao center tempo o a primeiro número inspira tá ele tem que dar é 19 volts né e do 19 para 49 a 30 volts correto então é essa voltagem 0 19 ok e 49 então a diferença desse 19 para 49 e 30 volts tá aí resolvido vai entrar novamente em teste mais uma pa resolvido aqui na g eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado